Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão Descobri como é difícil dominar um coração São lembranças e momentos tão marcantes Com difíceis de avagar Coisas simples e tão menos importantes Como posso não lembrar O beijo da boca O cheiro da pele Nas juras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Mais momentos de amor São lembranças e momentos tão marcantes Com difíceis de avagar Coisas simples e tão menos importantes Como posso não lembrar Não quero lembrar Não quero lembrar Só quero lembrar Só quero lembrar Mais juras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar 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 Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Boa gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Boa gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Quem é? Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor Comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida Faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor Comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida Faz sentido Eu te quero e preciso Eu te quero e preciso Cartinha manhota, um beijo gostoso Me afasta e me arranha Essas nossas desaveixas não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Quando a gente se assume, eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Quando a gente se assume, eu acabo morrendo De tanto ciúme De amarrar a minha cabeça Quero ouvir só vocês aqui, vai Vamos lá, galera de São Paulo Tá bonitão, sim, vamos lá Vou te amarrar na minha cama Vai, solta Tá lindo Tá lindo Amor proibido Vou te amarrar na minha cama Só vem fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida não faz sentido Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Ora Eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto Não é essa solidão Me diz pra que Tentar fugir Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento Quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais Gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei O que é que eu passo Nessa falta De você Galera Vai ser o que? Vai ser melhor Eu vou ter você Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Vai Sentir meu pé Tudo aquilo que senti Beijar a boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tão duro faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfeirando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte Pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Que não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Dói, 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 dói Se eu fosse um empresário Se eu fosse um engenheiro E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Chora umas rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas 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 Palavras Lágrimas Lágrimas A pura linguagem Do amor Porque não quer estar aqui Porque se eu me encontro sozada Eu cheguei Maravilha, que coisa linda Falta se eu chego Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Mas tem graça Lágrimas, cumprida em meu coração Palavras da alma A pura língua tem o amor Choram as coisas O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei Se te perdi entre outras coisas Eu choro com ti Choram as fracas Choram as fracas Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar um pão Que não tem impulsão Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhante O que não faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero Como um resinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Pera que eu não posso mudar O anel de brilhante Que eu te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul Mas hoje só posso te dar Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa incomum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Amaremos com sinceridade Amaremos com sinceridade Amaremos com sinceridade A CIDADE NO BRASIL 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 O PONHER O FOLGO EM TUDO PRA RECOMMENÇARMOS UMA NOVA HISTÓRIA ACHO BELHOR PARARMOS COM TUDO MENOS E NOS BEIXAR AGORA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu Tentei Abrir meu mundo inteiro a ela O meu carinho Eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu corpo são Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão Ai, eu tô feliz Se ela não quis brincar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há senso de se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tentei Eu tentei Prendi meus lábios em seu lábio E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis brincar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela feliz Se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver Um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não há senso de se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz E que você tem um novo sonho pra viver Que Deus te peço que não deixe ela chorar Legenda Adriana Zanotto